Bom, então aos seis dias do mês do mês de 2008, às 11h, na sala da H15, no Centro de Comunicação do Livriar da Universidade Federal da Paraíba, realizou-se a cerimônia de defesa do trabalho titulado Competição, o estudo sobre julgamento em batalhas e breves, apresentado pelo adulto Lucas Dias Coleiro da Silva, habilitação em secretaturas de mudança e examinados pelos professores, Candice de Donê, orientadora, professor Vitor Néves de Oliveira e professor Guilherme Barbosa Chumos e Pedro Zabank. O referido ao trabalho foi aprovado, tendo obtido a média 10. Comunicação de educação de partilho, na qualidade de presidente dos trabalhos, lá pra essa ata, da qual eu tenho fé e soube. Em periferia, na universidade! Pra tu almoçar, pra tu almoçar! Falta com a banca!